Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos saber o que são os pulsares. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E esse vídeo aqui, ele podia estar até no Space Today Responde, podia estar até naquele outro quadro que tinha aqui no canal, né, que eu dei uma parada também, que era para os iniciantes de astronomia, mas eu resolvi jogar aqui mesmo no Space Today TV, que é falar um pouquinho para vocês sobre os pulsares. Eu vejo muitas perguntas, o pessoal perguntando o que é um pulsar, o que é um quasar, então eu vou trazer alguns desses objetos aqui, mas vou falar para vocês. Os pulsares, né, eles são um dos membros aí mais fascinantes da comunidade cósmica, igual o pessoal diz, né? Basicamente, basicamente, são estrelas de nêutrons que estão em altíssima rotação, ejetando o material pelos seus polos magnéticos, e esse material, quando passa pela Terra, dá esse pulso, esse brilho. Mas eu vou contar um pouco da história dos pulsares para vocês, para vocês entenderem melhor. Em 1967, a estudante de doutorado da Universidade de Cambridge, Jocelyn Bell, notou algo estranho nos seus dados de radioastronomia. Um pulso bem fraco vindo de uma parte do céu, mas que se repetia com extrema perfeição, com extrema exatidão, a cada 1.3 segundos. Devido a isso, tanto Jocelyn Bell como seu orientador, o Antônio Hirsch, chamaram essa descoberta de LGM. LGM quer dizer Little Green Man, ou Pequenos Hominhos Verdes, porque eles pensavam que esse sinal era a tentativa de uma civilização extraterrena fazer contato com a Terra. Como explicar isso? Na verdade, a explicação já existia teoricamente. Estava esperando só ser observada. Então nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na década de 1930, quando os astrônomos Walter Bader e Fritz Zwick estavam procurando uma explicação para supernovas. Supernovas, todo mundo sabe, aquelas explosões de estrelas massivas, que quando a estrela explode, ela brilha mais do que a própria galáxia. Então eles estavam lá procurando explicar supernovas. Em 1932, a partícula subatômica, chamada nêutron, foi descoberta, e os astrônomos perceberam que isso poderia resolver os seus problemas. Como? Eles sugeriram que quando uma grande estrela esgotasse, uma grande estrela e antiga e bem velha, esgotasse todo o seu combustível nuclear, ela rapidamente iria se colapsar devido à própria gravidade, a sucumbir pela própria gravidade. O núcleo da estrela, então, se transformaria numa verdadeira bola superdensa de nêutrons. E as camadas externas da estrela seriam expulsas por meio de uma grande explosão chamada supernova. Na verdade, eles estavam querendo explicar a supernova. Então eles explicaram o que ia acontecer com a estrela, ela ia virar uma bola de nêutrons, e a parte externa dela explodiria como supernova. O núcleo denso de nêutrons remanescente é chamado, então, de estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons é um objeto muito denso. Para vocês terem uma ideia, imaginem dois ou três sóis comprimidos no raio de uma grande cidade. Imagina aí Rio de Janeiro, São Paulo, só que dois ou três sóis desse tamanho. Os astrônomos, então, começaram a estudar esse objeto e perceberam duas coisas bem importantes. A primeira, quando a estrela está passando pelo processo de colapso, a sua rotação aumenta muito. Ela pode girar uma vez por segundo até dezenas ou centenas de vezes por segundo. Outra coisa importante que eles perceberam é que as estrelas possuem campos magnéticos, e quando elas colapsam, elas levam junto com elas o campo magnético. As estrelas de nêutrons, então, possuem um intenso campo magnético. Partículas carregadas e o plasma superaquecido ao redor da estrela, porque ali, ao redor da estrela, o ambiente está superaquecido, são afunilados na direção do polo magnético da estrela, de nêutrons. Então, você tem a estrela de nêutrons lá, todo aquele plasma, aquelas partículas carregadas, são afuniladas em direção ao polo magnético. E expelidos para o espaço, intensos feixes energéticos. Agora, você coloca tudo isso aí junto. Uma estrela de nêutrons vai ficar parecendo um farol, desses que existem nas praias, ou no litoral, quando a gente vê. Ou seja, toda aquela estrela, aquela estrela colapsada, ela está girando, aquele material que está caindo em direção aos polos está sendo expelido nesses feixes, e quando ela gira e esse feixe passa pela Terra, a gente vê aquele brilho como se fosse um farol mesmo. Foi esse sinal, esse feixe energético, que a Jocelyn Bell e o Hilt detectaram em seu radiotelescópio lá na década de 60. Ao invés de pequenos, ao invés de termos, né, pequenos homens verdes tentando fazer comunicação, os pulsos regulares eram gerados por feixes em rotação de uma estrela de nêutrons que atingia o detector a cada 1.3 segundos. Quando eles e outros astrônomos começaram a encontrar outras estrelas similares, algumas com rotação menor, outras com rotação maior, eles deram um nome para essas estrelas de pulsares, porque é aquele pulso que ficava passando no detector. Então essa, basicamente, é a história dos pulsares. Foi assim que surgiu tudo isso. E os pulsares aí são objetos muito importantes para entender a evolução, a fase final, digamos assim, da evolução de uma estrela massiva. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo explicando um termo, um determinado objeto. Talvez eu deveria ter colocado lá no Space Today Responde. Mas ficou aqui mesmo no Space Today TV. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science, vlogs, Brasil e o link para a loja do Space Today tudo aqui na descrição. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, em todo final de vídeo eu trago aqui para vocês uma lista com os apoiadores do canal, tanto no Patreon, que é essa turma toda aqui que está apoiando o canal no Patreon. Se você quer apoiar o canal no Patreon, patreon.com.br, space today e seu nome aparecerá aqui nessa lista. A lista hoje foi atualizada. Então, esses aqui são os apoiadores do Patreon. Tem também o pessoal que apoia o canal via apoia.se, apoia.se, barra, space today. Então, está aqui a lista dos apoiadores no Apoia.se. Também a lista acabou de ser atualizada para trazer aqui para vocês. Já temos bastante gente e tem o pessoal que apoia o canal com um valor um pouco mais elevado. E aí, de acordo lá com os níveis de recompensa e tudo mais, eu cito aqui o nome deles. Cito o nome diretamente, nominalmente, pessoalmente. Então, eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Alessandro Munirato, ao Bec Novaes, ao André Campelo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino, ao Anderson Pinheiro, a Deraldo, ao Carlos Eduardo de Almeida Branco, ao Guilherme Jurdi e ao George Herman Becker. Essa galera aqui que apoia com um pouco mais. E aí, eu cito aqui o nome deles. Então, apoiem o canal, se vocês quiserem, patreon.com.br apoia.se barra space today, pessoal que é apoiador, pessoal que é do Patreon, por favor, me mandem. Tem essa galera toda aqui para ser incluída nos grupos de WhatsApp, para ser incluída também no Facebook. Eu ainda não criei o grupo do Facebook, mas vou criar para colocar todo mundo aqui. Então, por favor, me mandem aí os contatos para que eu possa seguir aí com as recompensas. Então, de novo, agradecer ao pessoal do Patreon e agradecer ao pessoal do Apoia-se e aquele agradecimento especial a essa turma aqui. Vocês estão contribuindo e muito para a divulgação científica séria no Brasil. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri